Música Atlanta More Speedway Show de carro e moto Hoje vai ter tudo aí Aqui é o Portão 13 Rapaz, esse é um autódromo bonito Né bicho Esse é o autódromo de Nascar Aí quem veio com a gente E a Ju Fala Ju Tamo junto e misturado Agora Até já E aí Onde a gente tá No lendário Atlanta More Speedway Carro Galera vem aqui embaixo na descrição do meu canal Ele faz vídeo de moto De tudo De evento assim também Mais um YouTube aqui em Atlanta Né O nome dele é Nad Vai ser ATL Drones ATL Drones Depois tu me dá como é que vai escrever Pra me botar a descrição aqui no meu canal embaixo E vocês vão ver aí Cara Esse cara é piloto de drone Meu irmão Quando eu falo piloto É piloto confederado Então aí ó Peguei um showzinho de carro Aqui no circuito Aqui é o circuito oval De Atlanta Olha aqui o circuito Ali a pista pra vocês 360 aqui ó Tá vendo o circuito aí ó Deixa eu acompanhar eles Que eu tô filmando aqui Mas você tá E aí beleza Aí a gente vem mais fazer hangout aqui Vem mais fazer os hangouts aqui E ver né Como é a primeira vez que eu tô vindo aqui nesse show Tá Então Vamos ver Passa ali e compra uma cervejinha Pra você se animar Tá batendo drift aí agora A sua também Tem carro de tudo que é tipo Olha os farofeiros aí Atorando Um dia eu venho aqui pra assistir uma corrida de Nazca Dá pra mostrar pra vocês É massa velho Mas O carro acelerou Lá estou Esses Pipocos aí A galera que tem carro turbo Que Acelera e dá o Backfire Tá ventando muito Não sei se o microfone tá pegando vento Eu tô usando a A boinazinha aqui dele né Mas Deve tá legal Aqui a galera tá fazendo drift aqui ó Tá pronto pro Natal Galera tirando onda Beleza daqui a pouco a gente volta Tchau Tchau